E aí galera, aqui é o Obisim, estou aqui em mais um episódio da série de minigames, eu vou eu aqui, a gente vai jogar o Mind Strike, é um joguinho que eu estou jogando muito, você tem que matar os caras, o sentido é esse, fala aí a gente. Fala aí galera, a gente pegou na área aí, vamos que vamos matar aí. Nós estamos no Asis de Mania galera, esse aqui é um minigame que está em beta, não está pronto ainda, mas está maneiro. Aqui ó gente, tem 3 de 20 já. Vamos lá. Ele vai baixar uma textura galera, quando você entrar, o meu já tem, então ele não vai baixar nada. Você clica no direito aqui, tem como selecionar, se for VIP no server, está vendo, favela ou bop, ou aleatório, está vendo, eu vou ser bop, vou fazer favela, favela. Favela? Favela, favela. Aí você não tem como selecionar? Não. Você tem que dar sorte para cair no meu time, pô. Aí aqui também galera, está lotado de arma, cara, está desenvolvimento ainda, tem umas pistolas que não estão funcionando ainda, os caras estão colocando. Eu vou trazer muito vídeo desses minigames que eu achei muito foda, então vamos lá, vai começar já. Aqui ó gente. Tá, eu sou o do bop. Começa com 800 conto, mano. Você é bop? Aham. Que legal, vou ter que te matar. Eu nem lembro mais do caminho, cara. Olha o game aqui aí. Olha os caras estão metendo uns pipocos aqui já. Reloadando. Ok, vamos lá. Se você lembrar o caminho, você vai cair na minha reta. Olha, é boiou sozinho ainda, né? Você vai ser o primeiro a morrer a gente. Ó, olha aqui ó, quer ver? Ai caraca. Eu nem sei, eu já estou perdido no mapa já. Ó, vocês galera, não vou achar a gente, ó. Não, você foi pro lado errado mesmo, não estou achando você não. Ai caraca, sorte que esse quadro tá comigo. A gente fica todo concentrado matando os outros que fica até quieto. Também uma nossa, é, também muito tiro aqui agora, mas tô vivo ainda. É? Tá no osso? Mais ou menos. A bomba foi plantada. Meu time é foda, cara. Ó, deixa um cara na frente, mano. Nossa, que headshot lindo. Eu vou morrer. Morri. Que mancada. Nossa, que headshot lindo. Opa, veio um fujão pra cá. Caraca, velho, onde você ataca? Não tá caixando aqui. Ai caralho, mata, mata. Nossa, levei quatro, cara. Eu achei uns quatro, cinco pessoas ali. Só dei a volta no mapa, só. O João tá com a bomba. Deixa eu comprar aqui. M4? Não. Comprar a casinha. Sempre quando você compra, galera, vai pro slot 1, que é a da arminha. O que você fala, gente? Não, eu não, nada. Eu tô pobre, isso é isso. Tá, mas tem que matar os caras, gente. Pra ganhar dinheiro, pô. É. Ó, o cara aqui na minha frente já sabe dos paranóis já, ó. Tá indo até certinho aqui, ó. É, ele parou pra tirar print, legal. Jurei, cara. Ele tá indo certo o negócio, mano. Sacanagem. Nossa, já começou os tiros já, mano. Eu tô passando o bisu pra galera já. O quanto que é o caminho já, ó. Metendo as fotos aqui, hein. Caraca, quem tá tomando tudo isso de tiro? Nunca que eu acerto o caminho, mano. E aí, gente, você jogou uma vez comigo, cara. Como se não decorou? Ah, que isso, né, cara? Plantaram a bomba de novo. Ai, meu Deus, cara. Você vai se olhando aqui, aqui à direita. Tá perdido. Não vai na arma, vai na faquinha, meu filho. Vambora, bora, bora. Os caras escondidos aqui atrás, ó, time. Ê, time. Seu time tá de camp, então? Não, seu time. Meu time, meu time passou batido. Nem viu. Ah, lá, que isso, cara. Eu não consegui matar o cara, o cara me matou, mano. Que sacanagem. Acinto, fala meu nome. Aí, ganhamos ainda. Dois a zero, gente, que isso. Que time é esse, cara? Que time é esse, cara? Me manda não querer ir no meu time. Isso acontece. Ah, não tem o povo que eu sou vitor, né? Vou pegar a MP5 agora. É, agora que eu não tenho dinheiro mesmo pra comprar as coisas. Matei o abcinto. Você acha que isso é uma coisa bonita, cara? Ficar matando os outros? É um parra de feio. É, mas ele matou eu ainda. Bem que eu dei uns 300 tiros nele ali e não morreu, mas tá bom. 300 tiros, né? Tranca agora? Eu juro você, cara. Depois você vai ver. Eu dei muito tiro na reta do cara ali. Nossa. Nossa, eu tô vendo que agora que eu vou morrer. Eu vou mudar de caminho agora. Vou pro outro caminho. Sério? Sim. Pena, cara. Oh, meu amigo! Já matei um já. O caminho veio bem pra mim. Ah, não acredito, cara. Me mataram pelas costas. Gente, você não vai querer morrer pra mim, não, cara? Eu tentei ir pra te matar, né? Mas aí essa gang toda veio atrás. Você nem me viu, né? Tava atrás de você. Não. Eu vou meio boa ali, rapaz. Segurança. Tem segurança particular aqui no jogo. Que isso. Os caras do meu time, eu me faço matar eles. Porque se você parava a tirar print. É, então eu matei um. Acho que... Não sei a gente vai ver quanto que eu matei aqui. Eu matei um. Mas você vai achar que não tem estatística ainda de quando você matou. Ah, bom. Acabou de ser implantado. Headshot no demônio. Eu matei. Aí, matei um cara aqui, ó. Os caras estão nos dedos nessa base. Caralho! Calma aí. Vai, 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 vai. Cariga. O cara que... O cara eu acho que não sabe que tem arma. Tá pegando a mãozinha? É, mano. Morre, mano, morre. Nossa, vai morrer. Nossa, ele foi na faquinha. Matei o lagado. Matei o outro ainda. Não acredito que os caras querem te matar na faquinha. Ah, mano. Levei dois na faca ainda. Ai, caraca. Pô, time. Que isso? Pode dar uma bobeira ainda lá. Galera, a cada três rodadas mudam de lado. Agora eu sou... Eu sou do Bop. Absinita. É meu sonho print. Cara, eu jogando é muito tenso tirar print. E além do jogo de tiro ainda, que você tem que sair correndo se você morre. É, agora é claro. Eu vou mudar de lugar também. Eu só vou jogar uma vez pro lado que eu vou padrãozão. Depois eu troco. Mas sim, cara. Vamos jogar assim de boa indo pro lado que eu vou. Eu tenho um quino reto já. Vem aqui, gente. Já tomou um monte de tiro já. Vou morrer. Ah, o cara me matou e o outro matou ele, cara. Que sacanagem. Deu red em mim ainda. Maldito, mano. Mas foi da hora. Vou morrer, cara. Morrer. Nossa, quase que eu matei esse Elias aí. Imagina que eu tomou três tiros meus e saiu correndo, que viadinho. Quase que eu te matei também, hein. Escutiu. Você me deu um tiro, cara. Um só, então. Eu acertei mais gente do seu time. Você acertou o cara que abraçou na minha frente depois ainda. O cara ouça a segurança, né? É, você acertou a minha segurança, pô. Bem louco o segurança. Depois que você dá um tiro em mim, ele me protege. Aí, implantaram a bomba ainda, os terroristas. Deixa eu ir lá ver onde a bomba está. Deixa eu voar aqui. Sai de mim. Deixa eu ver onde que é. Ah, aqui. Tomara que dê tempo. Vamos aqui. Ah, tem dois caras aqui, ó. Esse cara chegar humilhando. Agora tem três. Não dá, não. Tem 20 segundos. Só os caras chegarem humilhando. Se eu tivesse aí, eu matava tudo. Galera, esse aqui que é a bomba, ó. Tá vendo? Você tem que clicar nela aí e fazer uns rigs de um louco. Cadê a bomba que eu não tô vendo? Tá lá perto da fonte. Tá lá perto da fonte. Agora, vamos lá. Vamos lá. Follow me. Vamos ver se alguém vai follow me. Até se eu não mandar mensagem, o povo vai. Pelo sim, pelo não, não vai vir mesmo qualquer jeito. Vamos rush. Ah, tem um cara aqui. Ah, gente, biadão. Deu red. Morri, mas eu matei dois. Você matou eu e minha segurança, cara. Que sacanagem é essa? Caraca, velho. Meu time já não tem ninguém, já. Tem quatro caras só. Eu morri de bobeira, Di. Você sabe que esse jogo aqui, pelo tanto que eu joguei já, a primeira pessoa que você achasse dar o tiro é um tiro só? Sério? É. Por isso você fez? Você deu um tiro em mim só. E já matou. A primeira pessoa é a que mais se fode. Você já vai na frente já, né? É. Aí vocês ganharam ainda. Limparam o nosso time. Agora que eu tinha que pegar no meu M4, sério isso? Mas aí, tem dinheiro ainda? Tem. Dá pra comprar até sniper ali. Só que a sniper é, sei lá, estranha. Muito estranha. Você pode ir no chive, dá pra mirar, mas sei lá. Abisentou atrás de você. Que isso, cara? Para com isso. Que isso? Que intimidade é essa? Tá fácil, hein? Eu vou mudar de lugar. Meu Deus. Também vou. Já sei que eu vou encontrar um baita de cara, meu. Vou trecar de caminho. Caraca. Tchau, gente. Eu dei a volta, mas fui para o mesmo lugar. Caraca, quase que eu te pego na volta ainda, hein? Você virou na minha reta, pô. E quase que os caras roubam o meu frag ainda, porque esses caras tiraram o primeiro Z também? Não, quem me matou foi o Elias. Foi o Elias? Aí roubaram o meu frag, então. Mano, eu imaginei que você ia fazer isso. Eu sabia que você ia estar ali, pô. Ó, roubou o meu frag de novo. Eu dou três tiros. Aí o cara dá o outro e me mata. Um baita, meu. Aquele silêncio momento, né? Onde que ele tá. O cara correu ali, ninguém matou ele. Corre, cara. Não dá bobeira, não. Nossa, vai morrer. Sabe o que que faltou aqui? Uma granada. É, é, isso dá uma hora, hein? Tem alguém atirando sniper aqui que eu não tô vendo porque... Nossa, já era. Nossa. E tava atirando sniper mesmo, o baita. Cadê? Caraca, meu time ainda tá em vantagem. Tem quatro do seu time, mas é onde? Tá na base? Isso é? Não. Será que eles estão na base? Ah, tinha uma base de sniper. Mancada, hein? Tá dormindo? Aê, rapaz. Giguezinho. Ganhamos ainda. Fala nada. O ataque. Eu tenho, mas o meu time acabou perdendo ainda. Como que pode? Dá um adeus pra galera aí, gente. E aí, galera. Valeu, Ebsen, pelo convite. Alive e... E alive. Bora matar o Zô daqui a pouco. Bora matar o Zô daqui a pouco de novo. Valeu, galera. O canal do A Gente vai estar na descrição aí. Se inscreve lá. Se gostou, deixa seu like, se favoritar, se inscreve no caso de inscrito. E bora pro próximo BD Games.